Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que pagamento da comissão do Fundo de Garantia de Operações pode ser repassado ao tomador do empréstimo O colegiado decidiu que nos contratos de financiamento em que a garantia é complementada pelo Fundo de Garantia de Operações, o FGO os custos da comissão de concessão de garantia podem ser repassados ao contratante desde que isso esteja expresso no contrato De acordo com o processo, uma microempresa opôs embargos à execução de um título extrajudicial fundado em cédula de crédito bancário promovida por um banco público O Tribunal Regional Federal da Quarta Região considerou nula a cláusula contratual que atribuía ao mutuário a obrigação de pagar a comissão de concessão de garantia No recurso dirigido ao STJ a instituição financeira sustentou que por expressa disposição legal a comissão pode ser cobrada do tomador do empréstimo O relator ministro Ricardo Vilas Boscoeva lembrou que o fundo foi criado como um facilitador para que micro, pequenas e médias empresas tenham acesso ao crédito bancário mesmo sem possuir garantias para tanto O ministro acrescentou que no caso em julgamento o repasse da comissão ao tomador do crédito consta expressamente nos contratos assinados entre as partes O relator destacou ainda que o Fundo de Garantia de Operações foi criado visando a complementação de garantias nas linhas de crédito de capital de giro e investimento operações em que o tomador do empréstimo não é o destinatário final do serviço o que afasta em regra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor Música